Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos pra vocês. A mão que lavava a roupa. A moça que nos conta esse relato mora na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, e diz que todo mundo da família mora ali perto uns dos outros. Ela mora com o marido dela e com a sogra. Então, certo dia, ela estava indo na casa da avó dela. Ela disse que ia andando mesmo porque é pertinho, mas resolveu ir de ônibus, né? Quando chegou lá, a avó dela estava deitada na sala, então ela cumprimentou a avó tudo, e ela disse que adora a moça que mora com a avó dela pra ajudar a avó com os afazeres e tudo mais. Então, a avó disse que a moça estava lá no quintal. E ela foi até o quintal pra conversar com ela e cumprimentá-la, né? Enfim. Mas a hora que ela chegou no quintal, ela viu algo que a aterrorizou. Ao se aproximar da porta dos fundos que dá a saída pra área da casa lá do quintal do fundo, ela viu duas mãos lavando, esfregando, lavando roupa. Viu duas mãos no tanque esfregando roupa. E ela já achou estranho, porque aquelas mãos ali lavando as roupas eram extremamente brancas, e a moça que ajuda a avó dela é negra. Mas quando ela saiu totalmente na área ali, não tinha ninguém lavando roupa. Não tinha nem roupa no tanque. Só que na visão dela, quando ela ainda estava dentro de casa olhando pra fora, ela viu o tanque repleto de roupas. Então, ela ficou meio em choque, tipo, what? Ela disse que não queria contar nada pra avó dela, mas ela ficou pálida, né? Parecia que estava passando mal. Daí a avó dela se preocupou, perguntou o que aconteceu, né? Porque estava passando mal ali, né? De susto que ela tomou. Mas o que foi isso? Ela viu uma outra dimensão? Ela viu o passado, o futuro? O que que ela viu ali? De dentro da casa ela viu uma... Mas ela só viu as mãos. Não viu a pessoa que lavava a roupa. Mas será que ela não viu porque deu um limite da parede? Ela não foi além? Ou era uma mão, tipo a mão da família Addams, assim? Só lavando a roupa? Acredito que ela não viu tudo. Ela só viu aquele pedaço da mão lavando a roupa, mas o limite da parede talvez não tenha deixado ela ver o resto, né? Porque a hora que ela saiu não tinha nada. Que loucura, gente! Que legal! Tem outros relatos que mostram esse lapso aí, esse negócio que parece que você vê, talvez uma pessoa vivendo ali numa dimensão paralela, não é? E aí deu aquele lapso de tempo, de dimensões e não sei das quantas, e ela viu por algum instante a outra pessoa que mora lá, só que em outra dimensão. Eu acho. Talvez. O homem na casa. A moça que nos conta esse relato, diz que há uns quatro anos atrás ela ainda morava com os pais dela, e eles se mudaram para uma casa bem melhor do que a que eles moravam. Ela, o pai e a irmã. Ela, o pai, a mãe e a irmã. Ela conta que a casa antiga era bem pequena, e tinha um quarto só para todo mundo. E agora elas estavam bem empolgadas, porque agora elas teriam um quarto só para elas, né? Sendo que a irmã dela é um ano mais velha que ela apenas. Então elas estavam super empolgadas com a mudança. Um dia depois da mudança, a casa estava aquela bagunça, caixa para tudo quanto é lado, e ela e a irmã arrumando tudo. Até que num certo momento, por volta das três horas da tarde, a irmã dela resolveu descansar um pouco, e deitou no sofá lá na sala. Mas ela continuou a arrumação. E ela conta que da sala tem um corredor que vai para a cozinha e para os quartos. Então ela estava voltando da cozinha, indo em direção à sala, quando ela se deparou com a porta do quarto delas aberta. Sendo que elas tinham deixado fechada para a cachorrinha não entrar lá e comer as roupas delas, né? Que estavam ali todas fora, para serem arrumadas em guarda-roupa, enfim. Então para a cachorrinha não entrar, estraçalhar tudo, elas tinham deixado a porta fechada. Mas agora a porta estava aberta. Então ela parou ali e olhou bem para dentro do quarto. Ela disse que a luz do quarto estava apagada. Porém, a luminosidade que entrava pela janela, até que dava para ver legal ali o quarto. Foi quando ela percebeu que ali no quarto havia um homem, de costas para a porta. Ele estava ajoelhado olhando para a janela, sendo que essa janela dá para a casa da vizinha. Ele era negro e vestia roupas brancas, quase como os escravos. E esse homem apenas se levantou, caminhou até a janela, e nisso ela ali paralisada vendo aquilo. Quando de repente ele parou e virou apenas a cabeça e olhou para ela. Nossa, ela disse que nunca correu tanto na vida. Ela saiu correndo, catou a irmã pelo braço, falando para ela que elas tinham que sair da casa. A irmã dela, sem saber do que estava acontecendo, foi correndo junto com ela, saíram da casa. E aí ela ligou para a mãe dela e só entrou na casa de novo, depois que a mãe chegou do trabalho. E ela disse que depois disso, ela teve diversos sonhos com o quarto dela, e nunca mais quis ficar sozinha em casa. A moça que nos conta esse relato mora no Canadá. E ela diz que o quarto dela fica no andar de baixo da casa. É um quarto bem grande. O quarto parece até um apartamento. No quarto, ele tem um banheiro, tem um cômodo, tipo uma salinha dentro do quarto. E uma passagem, tipo uma passagem sem porta, que vai para a cama, televisão e tudo mais. Na parte dessa salinha, tem uma porta de correr de vidro. E na parte da cama e da TV, tem uma janela. E tanto essa porta de vidro aí, de correr, quanto a janela, ficam viradas para o mesmo lado da casa. O lado de fora da casa. Que ali é só mato. Dá de frente para a mata, para a floresta. Ela diz que vive realmente, a região que ela vive ali no Canadá, é uma região bem afastada. Algo parecido com um sítio. Então, ela foi dormir com o marido dela por volta das dez horas da noite. E quando foi lá para uma e meia da madrugada, ela acordou. Sem motivo nenhum. Simplesmente acordou. Foi quando entrou pela janela algo como um flash de fotografia. Como se alguém estivesse tirando fotos ao longe. Bom, ela não ligou muito. Achou que ia chover. Que aquilo lá era um relâmpago. E aí, virou para um lado, virou para o outro, virou para um lado. Quando 15 minutos depois, mais ou menos, ela viu outro flash. Dessa vez, tão forte que iluminou o quarto todo. E foi muito rápido. Bom, já que ela não conseguia dormir mesmo, ela se levantou e foi até a porta de vidro. Ali daquela salinha. Para olhar para o lado de fora. Abriu a porta para ver se ia chover. Foi quando ela olhou para o céu e o céu estava limpíssimo. Estrelado. Nem sinal de uma nuvem de chuva. E ela podia ouvir um som metálico. Ela não sabe explicar direito esse som. É como se fosse um prato de bateria. Porém, um som agudo e constante. Ela explica aqui que eles não têm vizinhos desse lado da casa. O único vizinho que eles têm está do outro lado da casa. E ainda assim, há uns 10 minutos de distância da casa deles. Se aquilo não fosse o clarão de um relâmpago. Não poderia ser mais nada. Então ela entrou de volta para casa. Deitou novamente. E de novo, pá! Aquele clarão dentro do quarto. O marido dela diz que parecia uma pedra dormindo ali do lado dela. Bom, mais uma vez ela resolveu ignorar e tentar dormir. Mesmo achando tudo muito estranho. Então ela deitou, se virou para o lado dessa salinha. Foi quando ela viu uma luz vindo lá de fora. Era uma luz azul esbranquiçada. E essa luz ficou lá por uns 10 segundos e apagou. E ela diz que da cama dela só dá para ver um pedaço dessa salinha. Não dá para ver a porta de vidro que tem lá ou que tem lá fora. Não dá para ver o que vem dessa porta de vidro. Mas ela só viu essa fonte de luz que vinha lá de fora. Bom, ela não ousou se mexer na cama. Muito menos ir lá conferir o que era aquela luz. Deixa quieto, né? Ela virou para o lado do marido dela, o abraçou e tentou dormir. Ela sabe que contando assim, pode nem parecer sobrenatural ou tão assustador. Mas ela diz que ficou com muito medo essa noite. Ela diz que o quarto estava todo escuro. E ver aquelas luzes lá dentro, ouvindo lá de fora, escutar aquele som metálico. Aquilo deixou ela muito pensativa, tentando achar alguma explicação. Se estiverem gostando desse relato, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, hein? Demônio do olho vermelho. A moça que nos conta esse relato diz que era uma noite muito gostosa. Estava ela e o marido na sala, conversando sobre coisas sobrenaturais que já aconteceram na vida dele. E aí, quando bateu as duas horas da manhã, mais ou menos, eles foram dormir. Mas quem disse que ela dormiu aquela noite? Ela conta que dormia ela e o marido na cama e, ao lado da cama, o berço com o filho deles. E o menino, a criança, não parava de chorar. Ele chorou a noite inteira. Então, num momento, ao se levantar pra ir no banheiro, quando estava voltando, ela precisava passar pela sala, pra voltar pro quarto. E no que ela olhou pra sala, ela viu, em cima do sofá, algo que dá medo até hoje nela. Era uma sombra negra, com dois olhos vermelhos, olhando pra ela. Ele a encarava. Ao mesmo tempo que ela viu aquilo, subiu um arrepio na espinha, que a reação dela foi correr pro quarto e chamar o marido. E aí foram os dois pra sala, pra ver. Mas quando chegaram lá, não tinha mais nada. E nesse momento, o filho deles parou de chorar. Ela acredita que eles viram ali um demônio. E ela diz que o marido dela já viu várias vezes. E ainda comenta que não é nada agradável vê-lo. Naquele dia, ela foi dormir e já era de manhã. Aparição no forro. A moça que nos conta esse relato, diz que isso aconteceu em 2009, quando ela tinha 16 anos. Não lembro o mês ao certo, mas nessa época a vó dela ainda era viva. E diz que a vó dela era um amor de pessoa, só que era muito assustada, apavorada. Era assustada com tudo. Diz que se alguém espirrasse durante a madrugada, ela quase infartava de susto. E ela conta que nessa época, ela tava na casa da vó dela já fazia uma semana mais ou menos. E a casa, assim, era uma casa afastada de tudo. Longe das coisas. Sabe? Afastada da cidade. Não tinha nenhuma casa por perto. E até hoje é assim. E ela não lembra exatamente o porquê que ela passou esse tempo aí na casa da vó dela. Enfim. E a vó dela tava preocupada com a gatinha, que tinha sumido já desde o dia anterior. E ela tava, a gatinha tava doente e a vó tava dando o remédio pra gatinha. E precisava dar esse remédio. Só que nada da gata aparecer. E ela tava ajudando a vó, ajudou a procurar em todo quanto é canto da casa essa gata. Mas antes dela saírem pra procurar a gata na rua, ela teve a ideia de subir no telhado da casa, tirar algumas telhas pra ver se a gata não tava no forro da casa. E aí quando ela tirou a telha, a vó dela gritou lá embaixo. Achei a fujona! E aí ela deu risada, pronto, achou. E no que ela foi voltar a telha no lugar, ela ouviu um suspiro. Como se fosse de uma criança soluçando de chorar, sabe? Alguma coisa assim. Aí quando ela olhou em direção a penumbra, né? Ali dentro do forro da casa, ela viu um ser parecido com um homem. Porém muito negro. Tão escuro que a pele dele refletia a luz. Como se ele fosse bem físico. E ele vinha rastejando bem devagar. E não tirava os olhos dos olhos dela. Ele a encarava. E ela diz que os olhos dele eram como os olhos de uma pessoa normal. Porém muito arregalados. Tão arregalados que parece que ia sair da órbita. Olha, ela diz que jura que parece que naquele momento o mundo parou. E o sangue saiu do corpo dela. Até que a avó dela gritou lá de baixo. Fulana, desce logo, fia! Daí ela colocou a telha e desceu devagarinho assim, cagada de medo. As pernas dela ficaram bambas por horas. Ela ficou um tempão lesada de medo. Ela não conseguia mais esquecer aquilo que ela viu no forro da casa. E depois disso, ela nunca mais foi lá na casa da avó dela. E diz que se arrepende até hoje de não ter conversado com a avó a respeito dessa visão que ela teve. Talvez, a avó dela era a pessoa que mais via coisas dentro daquela casa. E não dizia nada a ninguém pra não chamarem ela de louca ou sei lá. Talvez por isso ela fosse tão assustada e apavorada. Antes de continuar, olha só a camiseta que estou vestindo. Camiseta ábido... Não, é vingança das vacas. É vingança das vacas essa daqui, ó. Camiseta vingança das vacas brilha no escuro. E está disponível lá na loja assombrada. Só ir lá dar uma fuçadinha que você vai encontrar essa e outras camisetas mais, tá? O link está na descrição desse vídeo. Um estranho na bike do meu pai. A moça que nos conta esse relato é de Recife. E isso aconteceu com o pai dela na cidade de Gravatá. Foi no ano de 2005. E ela conta que o pai dela sempre ia visitar o avô dela no bairro Riacho do Mel. Então todo final de semana ele ia visitar o pai dele. E o lugar assim tinha bastante mato, era estrada de terra. E as pessoas comentavam que por ali, por aquela estrada, sempre aconteciam coisas estranhas. Aparições, assobios que vinham da mata, mesmo sem ter ninguém por ali. Nesse dia então, o pai dela foi até a casa do avô dela de bicicleta junto com um amigo. Era de tarde. Cada um pedalava a sua bicicleta. Ainda era dia, então estava tudo normal. Na hora de voltar, daí já era umas seis e meia da tarde. Da noite, né? Já estava escuro. A estrada era escura. E o amigo do pai dela vinha de bicicleta na frente. E o pai dela vinha atrás. E nesse caminho, disse que o pai dela ia sentindo uns arrepios, uns arrepios. Mas não ligou, continuou pedalando. Foi quando ele sentiu a bicicleta pesada. Como se alguém tivesse sentado com ele na garupa da bicicleta. O pai dela pedalava, não estava mais aguentando pedalar. Aquilo estava muito pesado. Aí ele viu que tinha alguma coisa estranha ali. Não estava certo aquilo. Foi quando ele olhou para trás. E viu ali um homem negro de olhos vermelhos. Que estava sentado na garupa da bicicleta dele. Na hora, ele caiu da bicicleta, largou a bicicleta lá e saiu correndo, de medo. O amigo dele, como estava na frente, nem viu o que tinha acontecido. Não viu o que estava acontecendo. Ele foi correndo e começou a gritar para o amigo dele. Foi aí que o amigo parou a bicicleta e perguntou o que é que houve. E aí ele contou. Oh, tinha um negão de olho vermelho na garupa da bicicleta. Eu não vou pegar essa bicicleta não. Eu não volto lá. Aí o amigo dele disse. Ah, isso só pode ser brincadeira. Você está vendo coisa. Eu vou lá pegar sua bicicleta porque sua cara está terrível. Tu está pálido. Espera aí que eu já volto. Então, o amigo dele foi lá, pegou a bicicleta dele, trouxe até ele e não viu nada. E eles seguiram para casa. Acontece que o pai dela ficou com medo de andar por lá sozinho. Ainda mais à noite. Ele só andava de dia agora naquela estrada. E ainda chegou a comentar isso com o pai dele, o avô da moça que nos conta esse relato. E o pai dele também comentou que era muito perigoso andar por aquelas estradas à noite. Pois sempre viam coisas naquela estrada. Ou poderia até acontecer um crime. Olha, até hoje o pai dela não sabe o que foi aquilo, quem era aquele homem, por que aquilo aconteceu. Ninguém sabe. E depois disso ele nunca mais viu nada. Mas esse episódio ele nunca esqueceu. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado dos relatos. E se gostaram, não esqueçam de deixar um joinha aqui no vídeo. Sigam a gente nas redes sociais. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. Se inscrevam no canal. E a gente se vê no próximo relato. Beijos. Tchau.